O Azores viajou até a capital do estado para encarar o Coritiba pela quinta rodada do Paranaense. Foram mais de 23 mil torcedores para ver o time da casa começar pressionando a gralha. Aleph Manga tentou de cabeça. O Azores respondeu com Vieira, mas Alex Muralha salvou. Mas aos 27 minutos, Carlos Júnior cruzou da esquerda e Vieira desviou para o gol. Agora sem chances para a Muralha. 1 a 0 Azores, Pato Branco. Pouco depois, em cobrança de falta, Vitor Luiz fez este belo gol. Por cima da barreira, no canto de Fabrício. Empate do coxa, 1 a 1. O jogo estava aberto. Aleph Manga mandou a bola e no rebote, Pinho, de cabeça para fora. Vieira arriscou de longe. Muralha teve trabalho para segurar. E ainda teve tempo para Aleph Manga mandar um voleio. Por pouco ela não entrou. Foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Coritiba pressionou. Aos 10 minutos, outra falta. Vitor Luiz obrigou a defesa de Fabrício, mas o rebote sobrou para o garoto Caio pegar de primeira. 2 a 1 Coritiba e explosão de alegria no Coto Pereira. Mas o Azuriz não desistiu. Fabrício Oia tentou de longe. Até que aos 38 minutos, Igor Gularte tentou cruzar da esquerda. A bola fez um efeito em direção ao gol. E na indefinição da zaga do coxa, ela entrou no canto. Empate do Azuriz com Igor Gularte. 2 a 2 no placar. Os minutos finais foram de pressão do Coritiba. Aleph Manga soltou a bomba para fora. E depois o goleiro Fabrício segurou o placar para o Azuriz. Final de jogo, 2 a 2. O Coritiba segue na vice-liderança com 12 pontos. Já o Azuriz sobe para o nono lugar com 4. Acho que fomos ganhados por um empate, porque eu não desisti. Eu tentava manter um padrão de jogo ofensivo, que é uma marca que nós temos. A nossa pontuação não condiz com aquilo que a gente vem apresentando durante o campeonato. Tomamos já dois gols nos últimos dois minutos. E acho que esse pontinho aí pode fazer uma diferença para nós. O Azuriz segue em Curitiba. Na quarta-feira, o time joga contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.